Olá galera sejam muito bem-vindos ao canal cofteg por aqui Leonardo sejam muito bem-vindos aí o nosso curso de programação com a linguagem C beleza estamos resolvendo e alguns desafios aqui ok e esse é o desafio da nossa vídeo aula de hoje aí o nosso segundo desafio o que que propôs esse desafio galera eu vou vamos ler aqui interpretar e depois a gente vai lá codificar isso aí beleza então o que que pede aqui é faça um programa aí que procure as compras de uma pessoa ok é lembrando que o programa já deixou aqui galera ele já deixou aqui o preço de dois produtos para a gente poder trabalhar aí ok então ele deixou aqui a maçã com preço de 2,99 deixou a banana com preço de 3,40 ok então o que que esse programa vai ter que fazer ele vai ter que pedir para a pessoa informar aí quantas maçãs e quantas bananas ela deseja ok e após ele informar isso o programa vai calcular aí o valor da compra dessa pessoa aí vai calcular aí o valor da compra dessa pessoa aí ok e exibir na tela aí beleza então vamos lá vamos codificar isso aí eu só abriu beleza vou abrir aqui o editor de código ok então vamos lá vamos começar começar ok então ali ele já deixou ali para a gente o preço da maçã e o preço da banana beleza então a maçã 2,99 e a banana 3,40 ok então o programa vai pedir para a pessoa a primeira coisa que a gente tem que pensar o programa vai pedir para a pessoa aí é informar quantas maçãs e quantas bananas ela quer tá ok então partindo disso você já pode levar em consideração que a gente vai ter que ter aí duas variáveis e a gente vai ter que ter aí duas entradas de dados ou seja a pessoa vai ter que informar quantas maçãs e quantas bananas tá ok é e para isso galera a gente leva em consideração também o que que a gente vai trabalhar com variáveis do título inteiro por quê porque a pessoa vai pedir por exemplo banana não consegue pedir 2 banana.5 não existe ou 2 banana.0 então esses são só valores inteiros é 2 ou é 4 é 10 ou é 20 beleza vamos lá então a partir desse raciocínio a gente já pressupõe que a gente vai ter duas variáveis aqui do tipo inteiro uma para maçã e uma outra para banana ou seja as variáveis para que a pessoa vai informar aí a quantidade que ela quer ok então vamos já pedir para a pessoa informar isso utilizando o nosso print beleza ponto e vírgula aqui eu vou passar um texto aqui ó informe é quantas quantas maçãs você deseja beleza vou dar só um espaço aqui então é o número de maçã que a pessoa informar ali o número de maçãs que ela deseja a gente vai salvar dentro da nossa variável que está com o nome de então como são valores do tipo inteiro novamente a gente diz aí o porcento e vírgula o nosso e que salva o endereço de memória ok e a variável que se chama maçã ponto e vírgula o mesmo agora a gente vai fazer aqui galera para banana beleza então informe quantas quantas bananas você deseja informe quantas bananas aí você deseja vou dar um espaço aqui e a mesma forma a gente vai salvar aqui igual a gente fez em cima as bananas a gente vai dar o nosso scan como é do tipo inteiro também a gente utiliza o porcento e vírgula e comercial variável responsável por essa operação está com o nome de banana beleza agora galera a gente vai fazer as operações responsáveis por calcular aí ok como galera ele já deu o preço da maçã para gente 2,99 e a banana 3,40 se você olhar para esses valores vocês vão ver que eles são do tipo float por quê porque eles têm em casa decimais ou seja dois ponto ou vírgula alguma coisa ok então vamos só declarar essas variáveis também agora vai ser do tipo float eu vou dar um nome para ela aqui por exemplo de valor maçã ok eu vou falar que essa variável valor maçã ela vai receber 2.99 que é o valor que o problema pediu para a gente aí tá ok vírgula e mesma coisa valor banana ok vai receber 3.40 ou seja 3,40 ok o que que a gente vai fazer agora a gente vai trabalhar aí essas operações aí para poder calcular isso agora tá ok então o que eu vou fazer aqui galera essas variáveis eu vou criar as variáveis aqui embaixo aqui se vocês quiserem vocês podem criá-las aqui ok porém eu vou criá-las aqui embaixo separado dessas aqui para não fazer confusão entre o preço da banana e da maçã e a quantidade ali beleza então o programa permite vocês fazer isso vocês podem por exemplo fazer float novamente aqui eu vou declarar a variável por exemplo qtd maçã ok essa variável aqui qtd maçã vai ser mais responsável por calcular aí vai pegar o número que a pessoa digital vai multiplicar vezes o valor ali beleza então qtd maçã ele vai ser igual e vai receber aqui a minha maçã essa variável maçã é o número que a pessoa digital por exemplo a pessoa digita 2 serão duas maçãs e vai multiplicar vezes o valor ali beleza você duas vezes a minha variável responsável por salvar o valor da maçã ela está com o nome de valor macã beleza então a gente passa pelo nome é valor macã ponto e livre beleza então a nossa operação está pronta então só repassando essa partezinha eu declarei uma variável pelo tipo float eu dei o nome para ela de qtd maçã essa variável vai receber a minha variável maçã ok lembrando que essa variável maçã vai salvar o número de maçãs que a pessoa digitar ali no nosso pronto beleza e eu vou multiplicar vezes o valor então se a maçã está custando 2,99 o que a pessoa digitar eu vou multiplicar vezes esse valor aqui beleza então isso galera foi para maçã basicamente a gente vai fazer a mesma coisa para banana então eu vou declarar uma variável aqui do tipo float eu vou até utilizar o mesmo qtd o mesmo nome só vou mudar o finalzinho aqui para banana e banana para maçã ok agora aqui ele vai receber banana que é a nossa variável responsável do seu valor do número de bananas que a pessoa digitar vezes o valor banana beleza então basicamente aí está pronta a nossa operação para calcular aí de acordo com a quantidade que a pessoa desejar e o preço final da beleza beleza então eu vou dar só vamos dar só um print aqui só para dar uma quebra de linha entre pedir os dados e exibir esses dados aí ok então lembrando que a gente utiliza barra n o que que falta a gente fazer agora é só exibir aí na tela para a pessoa saber quanto ela irá pagar aí nessa compra dela beleza então a gente utiliza o nosso print check beleza parênteses aspas duplas ponto e vírgula ok então passo um texto aqui preço final da preço final por exemplo das maçãs ok dois pontos então ó como aqui galera a gente trabalhando com dados do tipo float a gente passa aqui um porcento f ou seja float beleza aqui eu passo um barra n para dar aquela quebra de linha beleza aqui vírgula a variável que eu vou imprimir aqui galera vai ser essa com o nome de qtd maçã por quê porque essa variável que está responsável por fazer esse cálculo para gente aí do número de maçã vezes o preço ok então é ela que a gente vai receber na tela então vai ser qtd macan o mesmo agora a gente vai fazer com a banana beleza ponto e vírgula aspas duplas o texto aqui o preço final das o espaço aqui como a gente estamos trabalhando com dados novamente do tipo float eu faço aqui um porcento f barra ele que só para dar uma quebra de linha acho que nem precisava porque ele já vai encerrar o programa aqui mas eu só por boas práticas programação a gente passa um barra n aqui então a variável responsável pela operação com bananas ela se chama qtd barra qtd banana ok então aí está o nosso programa galera a gente vai copilar agora se não deu nenhum erro se der um erro a gente vê o que aconteceu provavelmente seja algum ponto e vírgula algum nome de variável que a gente a gente passou errado aqui mas a gente procura e conserta aí beleza então vamos copilar copilou então a primeira coisa que ele faz ele entra aqui no nosso primeiro print beleza informe quantas maçãs você deseja então vou colocar só para teste galera eu vou colocar uma porque cada maçã vale 2,99 cada banana vale 3,40 ou seja automaticamente o programa vai ter que imprimir aí 2,99 e 3,40 ok se tiver certo então só relembrando depois do nosso porcento a gente coloca um ponto a gente tem que limitar essas casas aqui no nosso onde está imprimindo aqui os valores ok então só só relembrando depois do nosso porcento a gente coloca um ponto 2f ok a gente está falando programa cara depois limita para mim esse tanto de de casa decimais e depois do ponto limita para duas só para mim beleza para ficar como moeda mesmo então a gente no de baixo também a gente faz isso vou copilar a gente vai testar agora então já está novamente 1 e 1 então agora exibiu certinho 2,99 e 3,40 ok? último teste aqui ó vamos fazer agora com dois com duas bananas aí duas maçãs vamos lá duas maçãs e duas bananas então dará 5,98 e 6,80 beleza? então o programa liso aí liso igual sabão IP beleza? funcionando 100% então é isso galera lembrando que em caso de dúvidas aí é só deixar nos comentários beleza? para quem estiver utilizando aí a plataforma da Yudem é só me mandar as mensagens aí que caem lá dentro da minha carta de e-mail é assim que eu visualizar eu terei o maior prazer em responder todos aí ok? para quem utilizou outras formas de chegar ao mesmo resultado com esse programa deixem aí nos comentários para galera ver que existe várias outras formas de você chegar ao mesmo resultado aí quando se trata de programação ok? e é isso parou essa videoaula por aqui nos vemos na nossa próxima videoaula com o nosso último desafio aí de conceitos básicos aí de programação com a linguagem C ok? é isso se cuidem até a próxima videoaula bye bye